No vlog de hoje, vamos atrás de um bom café na Ossington Strip. Preparar croissant argentino para fazer um delicioso brunch em casa. Eu sou a Luciana Couto, uma jornalista apaixonada por mostrar o mundo para o mundo. Eu realmente acredito que cada dia tem algo de diferente e especial e quero provar isso documentando cada dia da vida. Sim, todos os dias. Se você é novo por aqui, muito prazer. E não se esqueça de se inscrever para acompanhar minha jornada. Se você gostar deste conteúdo, não se esqueça de curtir este vídeo para me ajudar. Agora, pega a pipoca que o vlog vai começar. Bom dia! Hoje a gente veio na Ossington Strip. Não, não é Strip, é Strip, né? É Strip? E a gente veio para cá para dar uma volta e, claro, comprar nosso café para começar o dia, né? Depois do nosso café, passeamos um pouquinho pela Ossington Strip, uma rua que já mostrei aqui no vlog. Ela é chamada de Strip e não Street porque é apenas uma parte da rua, um trecho entre a Queen e a Dandas Street. Como toda área que fica na moda, a Ossington atraiu vários negócios nos últimos anos, a maioria locais. Além de bons cafés, essa é uma área para encontrar arte de rua e lojas interessantes. O sábado estava bem frio, então não andamos muito por aqui. Mas deu para descobrir coisas interessantes, inclusive locais escondidos que fazem parte da história de Toronto. Não tinha muita gente se aventurando mesmo na rua. Era definitivamente um dia para fazer um bom brunch em casa. Então, por que não fazê-lo? Bom, então a gente foi lá, comprou o nosso café, voltou para casa. A gente começou o nosso sábado basicamente como a gente começa, né? Normalmente a gente sai para passear um pouquinho com a Sirá, tomar café. Só que normalmente a gente volta, deixa a Sirá em casa e vai fazer um brunch fora. Essa é a nossa rotina de sábado. Só que hoje o Cris, ele quer ver a final da Libertadores. Acho que o Flamengo está jogando. Enfim. Aí ele falou comigo, Ah, às três horas vai passar a final da Libertadores, eu queria assistir e tal. E aí eu pensei, ah, sair com o compromisso de ter que voltar em um determinado horário é horrível, né? E a gente nunca volta antes das três da tarde. Então eu falei com ele, ah, então vamos fazer o brunch em casa. É bom que eu faça algum conteúdo para o vlog, com alguma receita e tal. E aí eu já decidi fazer o brunch em casa. Que é comum às vezes a gente fazer, normalmente no domingo a gente faz em casa. Mas eu vou fazer algo que eu tenho medo de fazer há muito tempo. Mas eu vi essa receita que parece mais fácil, então eu vou tentar fazer hoje. Não sei no que vai dar. Já adianto que pode ser um desastre. Hoje eu vou fazer Medialunas. Medialunas é tipo um croissant, mas não é croissant. É um croissant argentino. É a versão argentina do croissant. É um pouquinho diferente. Eles são bem parecidos, eles são iguais fisicamente, mas o gosto é um pouquinho diferente. A Medialuna leva bastante manteiga. Eu, particularmente, eu gosto mais que de croissant. Não é tão fácil de encontrar. Aqui a gente achou uma vez que a gente foi no mercado argentino. Mas é muito longe de lá. Então eu já queria aprender a fazer em casa. Porque se tem uma coisa que eu sinto falta da Argentina, são as Medialunas quentinhas e saídas do forno. Então eu vou tentar fazer hoje e seja o que Deus quiser. Uma das coisas mais complicadas da receita é o que eles chamam de empasto. Que é quando você coloca, que você abre a massa e você tem que cobrir com manteiga, dobrar, cobrir com manteiga, dobrar. Então eu achei uma receita de uma argentina que ela não passa por essa etapa. Ela coloca mais manteiga na massa e você não precisa ficar fazendo isso porque dizem que faz uma bagunça. Então eu sempre tive medo dessa parte. Então eu vou tentar essa receita. Eu vou bater a massa na máquina de pão porque eu tenho usado essa máquina quase todos os dias. Eu tô apaixonada por ela. Mas você pode sovar a massa à mão. É a mesma receita, nada mais que você vai sovar a massa à mão. Eu vou colocar na máquina de pão. Ela vai fazer. Depois a gente vai abrir e aí todo o resto do processo é o mesmo. Seja se você começou na máquina ou se você já começou na mão. Então vamos lá fazer, né? Antes de tudo, coloquei o fermento. Seguindo dos líquidos. Para terminar com os secos. Escolhi o programa massa da máquina de pão. Mas você pode sovar na mão e deixar crescer duas vezes. Quando a massa estava pronta, eu comecei a abri-la. O ideal é abrir em formato retangular, porque precisamos dobrá-la da lateral para os centros, como se fosse um lençol. Repetimos esse processo por três vezes. Abrimos a massa novamente e cortamos duas tiras. Então cortamos triângulos das tiras. Você pode, como eu, fazer com apenas uma metade e guardar a outra para o dia seguinte. Depois abri mais cada um dos triângulos e enrolei começando do lado da base para a ponta. Curvei a massa como se fosse um croissant e deixei descansando por mais 30 minutos. Lembre-se de posicionar a ponta para baixo. Pincelei as medialunas com gema de ovo e levei ao forno a 180 graus por 20 minutos. Enquanto assava, fiz um xarope fervendo meia xícara de açúcar com meia xícara de água. A gente aplica esse xarope às medialunas assim que elas saem do forno. Bom, as medialunas não cresceram muito, que era o meu principal medo. Porque, aliás, sempre que eu faço coisa aqui em casa é o mais difícil. E olha que eu ligo uma das bocas do fogão, deixo do lado para deixar bem quentinho. E não sei o que acontece aqui em casa, é muito difícil massa crescer. Mas não tem problema, porque essa aqui é só metade da massa. Então amanhã eu vou tentar fazer de novo. E vou deixar mais tempo a massa crescendo. No dia seguinte eu fiz novamente e dessa vez cresceu como deveria. O truque foi deixar as medialunas descansando dentro do forno sobre um pote de água quente. Ficaram perfeitas. E a gente vai comer essas daqui mesmo. Então agora eu vou preparar o nosso prato do brunch de hoje. Depois do nosso brunch, nada melhor que descansar. Afinal, é sábado. E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma